Santa e abençoada noite, família amada, família querida, nação combatente, estamos juntos na batalha até o céu. Exatamente estamos aqui, nessa hora da transição, do dia para a noite, para rezarmos juntos a poderosa oração do Salmo 22. E que oração forte, que tem gerado muitos frutos e muitos testemunhos já. Se você, inclusive, já alcançou algo especial aqui nesta oração, uma transformação na sua vida, mande o seu testemunho, tá certo? Manda o seu testemunho, aqui na descrição do vídeo tem onde você mandar o testemunho. E nós vamos rezar agora, com muita fé, com muita coragem, essa poderosa oração do Salmo 22. E hoje nós vamos pedir uma coisa muito forte, honra e prosperidade. Olha que forte isso, honra e prosperidade. Nós vamos clamar no versículo que diz, preparais uma mesa à vista dos meus inimigos, honra e habitareis a casa do Senhor por longos dias, prosperidade. Honra e essa oração de hoje é de maneira especial para todas as pessoas que foram desonradas, perseguidas, calunhadas, difamadas. Pessoas que sofreram por causa de fofoca, de calunha, de difamação, de maledicência, de inveja. Essa oração de hoje é uma das mais fortes, porque nós não pedimos somente para que a gente possa dar a volta para o Senhor, mas para que o Senhor restaure a honra. Preparais uma mesa à vista dos meus inimigos. E depois dessa mesa, nós pedimos o quê? Uma prosperidade, que possamos habitar a casa do Senhor por longos dias. Então essa é uma oração muito forte, muito forte mesmo hoje. Então eu quero acolher a todos que aqui estão chegando e convido você a dizer logo, escreva, Preparais uma mesa à vista dos meus inimigos. Escreva, coloque isso nos comentários. Escreva aí. Preparais uma mesa à vista dos meus inimigos. Escreve, coloque nos comentários. Preparais uma mesa à vista dos meus inimigos. Escreveu? Quero acolher a todos que estão chegando. Quem está aqui na... Coloque nos comentários, por favor. Quem está aqui pela primeira vez. Escreva a primeira vez. Quem está aqui há mais dias, coloque há quantos dias você está fazendo essa campanha de oração. E eu quero acolher a todos. Você que está chegando aqui a primeira vez, seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Sinta-se abraçado, amado e acolhido. Tenho certeza que você vai crescer muito aqui sobre essa condução espiritual, sobre esse mover. E eu convido todo mundo agora. Desative o bate-papo. Isso. Você vai desativar agora o bate-papo. Dá um like nesse vídeo. Você que não está inscrito no canal e chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Bem-vinda. Está vendo aqui onde tem o meu nome, Geraldinho Corrêa? Você vai clicar no vermelho aqui. Inscrever-se. Clique aí. Você vai ficar inscrito. Clique agora no sino e clique também na mensagem em todas. É muito importante que você faça isso agora. Não deixe para depois. Clicou no sino, clicou na mensagem em todas? Vem aqui onde tem uma seta com o nome compartilhar. Clica na setinha de compartilhar, por favor. Pega o link agora. Você vai lá no WhatsApp. Você vai enviar para cinco pessoas. Clica na setinha de compartilhar. Pega o link. Vai no WhatsApp. Envia para cinco pessoas. Abençoados para abençoar. Curados para curar. Libertos para libertar. Iluminados para iluminar. Faróis. Iluminem os quatro cantos da terra. Esta é a nossa missão. Espalhe bênçãos nos céus, no Brasil e no mundo. Ilumine o maior número de pessoas que você puder agora. Porque nós vamos fazer uma poderosa oração. Iluminou? Volta. Dez segundos. Você faz isso. Eu quero rezar agora por você. Oração de hoje. Para você que chegou agora. Você que chegou até pelo convite. Honra e prosperidade. Preparais uma mesa à vista dos meus inimigos. Escreva isso. Coloque nos comentários. Preparais uma mesa à vista dos meus inimigos. E vamos rezar a poderosa oração do Salmo 22. Pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus nosso Senhor. Dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reze comigo. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Em verdes prados, Ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes. Restaura as forças de minha alma. Pelos caminhos retos, Ele me leva por amor do Seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei. Escreva isso. Coloque nos comentários. Nada temerei. Nada temerei. Escreva. Profetiza, profeta. Pois estáis comigo. Vosso bordão e vosso báculo são meu amparo. Preparais para a minha mesa. Preparais para a minha mesa a vista dos meus inimigos. O coração da honra. O Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Deus. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Seu preciosíssimo sangue derramado na cruz. Nós apresentamos agora, Senhor, toda desonra que nós sofremos, seja motivada por inveja, toda desonra que nós recebemos através de calúnia, de difamação, de fofoca, de mentira, de zombaria, de armação, montagem, fake. E isso, toda cilada que o inimigo preparou para desmoralizar, para desvalorizar, especialmente para desonrar, para fazer cair a preciosidade da honra. Eu quero clamar agora, Senhor, poderosamente, por este filho e por esta filha que está aqui em unidade de oração conosco. Todos aqueles, Senhor, que sofreram muito, fofocas, olhares, dedos apontando, risadinhas ou até agressões por palavras, comentários negativos, postagens na internet, fotos e outras coisas mais. Que humilharam, que massacraram, que moeram o coração, a honra e a dignidade deste filho e desta filha. E hoje eu quero te pedir, Senhor, restituição. Restitui a honra. Preparais para mim a mesa à vista dos meus inimigos. Sim, Senhor, não quero vingança, diga isso, não quero vingança. Perdoe todos aqueles que me feriram, mas acolho a mesa que o Senhor prepara à vista destes, para que eles creiam que o Senhor honra aqueles que são fiéis. Que para Deus, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia, e que tudo pode ser transformado pelo poder da oração. Transforma agora, Senhor, toda essa situação humilhante. E eu quero te pedir uma nova oportunidade para recomeçar e prosperar. Senhor, que toda a semente que eu estou lançando agora, de batalhas, de lutas, de trabalhos, de esforços, possam germinar e dar frutos. Eu quero colocar dentro do teu coração, sagrado, Senhor, todas essas sementes dos meus trabalhos, dos meus empreendimentos, dos meus esforços, das minhas orações. Para que essas orações, para que esses esforços, para que esses trabalhos frutifiquem. Dêem frutos de prosperidade, de crescimento, de alegria e de vida nova. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, eu quero te pedir essa bênção especial, nesta noite, pela intercessão de São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste e da Virgem Maria. A Imaculada que esmagou a cabeça da serpente. Que esmague agora toda a serpente de humilhação, de zombaria, de fofoca, de calúnia, de difamação. Lançada sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família e sobre os meus projetos. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde poderosamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escreva nos comentários. Amém. Eu tomo posse. Coloque aí nos comentários. Amém. Eu tomo posse. Meu Deus. Que oração forte, gente. Eu quero pedir a todo mundo agora. Desative o bate-papo. Isso. Dá um like nesse vídeo. Você que não está inscrito no canal, chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Bem-vinda. Está vendo aqui onde tem o meu nome, Geraldinho Corrêa? Você vai clicar no vermelho aqui, ó. Inscrever-se. Clique nesse vermelho. Você vai ficar inscrito. Clique no sino. Clique também na mensagem todas. É muito importante que você faça isso agora. Não deixe para depois. Clicou no sino, na mensagem todas? Vem aqui, não tem uma setinha com o nome. Compartilhar, por favor. Clique nessa setinha de compartilhar. Pega esse link agora, você vai lá no WhatsApp, você vai enviar para cinco pessoas. Clique na setinha de compartilhar. Pega o link, vai no WhatsApp, você vai enviar agora para cinco pessoas. Bem rápido você vai fazer. Cinco pessoas. Bem rápido. Você abençoa vidas, você transborda na vida das pessoas. Abençoados para abençoar. Curados para curar. Libertos para libertar. E iluminados para iluminar. Faróis, ilumine os quatro cantos da terra. Esta é a nossa missão. E eu quero te convidar agora, 20 horas, nós vamos voltar aqui e venha rezar conosco. Vai ser muito especial. Que Deus te abençoe e te guarde. Força e coragem.